Noites de junho Cedo assaltitar Alvar cascata, triste soluça E se debruça no matagal Chora o vento que se derrama Por entre a irrama do pinheiral Toda a beleza do infinito Meu peito aflito faz acalmar Olhando as noites cheias de estrela Ponho-me ao vê-las a recordar Lembrando os dias E quanta saudade em meu coração Assosta, angelo, bordões e primas Fazia rimas para São João Balões soltava com alvoroço Sonhos de moço subiam ao céu Pra minha terra, estrotes fazia Que a lua envolvia num branco véu Hoje distante lembro o saudoso Brincão formoso que longe estás Que feito amante sentir não há de Doces saudades do Paraná Nos dois curtir considering todo lugar Quem está caindo ou principalmente É זqui a dar Diz 바�aná Es mal Mestre